Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, desde já eu peço a vocês para não esquecer do like, tá bom? Para me ajudar. E hoje eu resolvi gravar minha tarde, né? Gravar minha tarde, porque já está de tarde, né? Então o quarto já está ajeitado, aqui na sala está mais ou menos, né? Porque o sofá, olha, a gente arruma mais, né? Criança, né? Deixa a coisa ali, deixa o sofá bagunçado, está almofada no chão. Então hoje eu vou gravar minha tarde, né? Minha tarde que eu vou lavar a loucinha que tem ali, que eu ainda não lavei, já vou fazer o arroz e vou aspirar aqui o tapete, vou aspirar lá dentro do quarto, porque essa semana eu pretendo fazer uma faxina e então eu vou deixar as coisas mais pesadas para o dia da faxina, não é mesmo? Então aqui eu vou só dar uma ajeitada só, né? Aqui dentro de casa, como sempre, né? Todo dia a gente tem que fazer isso, né? Então é isso, pessoal, não quero falar demais, vamos logo para o vídeo, não é mesmo? E não esquece do like, tá bom? Para fortalecer o canal, aí assiste o vídeo todo, tá bom, gente? Assiste o vídeo até o final para poder me ajudar, ok? Bom, então vamos de conversa, parar de conversa afiada e vamos logo, vou botar minhas plantinhas um pouquinho ali fora, o tempo está nublado hoje, mas mesmo assim está abafado, mas é isso, então bora logo lá para o vídeo, porque já já é hora do almoço, né? Então bora lá comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau tchau! Tchau, tchau! Ah, eu deixei as plantinhas aqui dentro mesmo, essa daqui, as dali, as daqui, é as minhas enxadozinhas, essa aqui é pequenininha, estou tentando recuperar ela, tomara que dê certo, essa daqui acho que é calanchoe, essa aqui é a minha árvore da felicidade, que eu peguei um galinho só e já vi que está com raiz, porque eu troquei, né, a terra está com raiz, é minha arvorezinha da felicidade, e é isso, a minha jiboia, que eu estou esperando, estou esperando ela dar broto, né, dar raiz para eu plantar, e é isso, meus cacto, ali também é meus cacto, é os meus xodózinhos, né, elas são as minhas xodós, as minhas plantinhas, então eu resolvi não botar elas ali fora não, porque o tempo está muito esquisito, está muito esquisito, então eu resolvi deixar elas aqui dentro mesmo, então bora lá para o vídeo, né, aspirar, vou pegar essa coisa aqui que eu deixo aqui debaixo, ai, vou botar logo, fazer logo essas coisas, que aí eu fico o resto da tarde livre, né, então bora 그런ido, é só para o vídeo comigo, ii uuuuuh ii uuuuh ii uuuh iiii uuuuh ii uuuh ii uuuh iii uuuh iii uuuh iii uuuh iii uuuh i il bae uuh iii uuuh ii uuuh iii E dizem que,ertamente em Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Bom gente, já deixa eu sentar aqui um pouquinho pra respirar um pouco, né? Já varri tudo, já aspirei tudo, já guardei a louça que tava ali na pia Agora eu vou trocar o feijão, vou tirar da panela de pressão, vou colocar na outra panela E colocar o restante na geladeira, né? Pra congelar Tô com a cara cheia de espinha, gente, nossa que horror E é isso, gente, tô suando que tá muito abafado, tá nublado, mas tá muito abafado E vou chamar meu filho pra almoçar, meu marido até agora não chegou pra almoçar É... graças a Deus ele tá trabalhando, né? E... e é isso Vou... vou lá logo trocar, né? A... ó, já tá tudo ajeitado aqui, olha Eu só vou tirar o feijão logo dali, né? Pra poder... Pra poder trocar logo, né? Aqui tá escuro, aqui dentro tá escuro Desculpei o feijão O restinho do feijão tá aqui, ó Eu vou botar na geladeira Aí aqui eu coloquei pra ferver, né? Coloquei pra ferver O arroz já tá pronto Bom, gente, já lavei, né? É... a louça do almoço Já limpei o fogão Agora eu tô esperando ali escorrer um pouquinho A água, né? Aqui... dá oi, filho A gente forrou esse colchão aqui Pra poder a gente ver... ver filme Tá friozinho Agora ficou friozinho Tá um tempo maravilhoso, olha Tá um tempo maravilhoso Tá frio Então... eu vou tomar um banho E vou ficar aqui com ele Pra gente assistir filme E... é isso Deixa eu virar pra falar pra vocês Bom, é isso Eu já lavei a louça Como vocês viram, né? Já arrumei a cozinha Já tá tudo ok Agora eu vou tomar um banho Tô tudo descabelado aqui, né? Aí meu marido já veio Já alunçou Já saiu de novo E tá tudo arrumadinho Agora eu vou tomar um banho Vou lavar esse cabelo, né? Fazer uma hidratação desse cabelo E depois eu volto pra falar com vocês Se tiver mais alguma coisa pra eu gravar, eu gravo Se não tiver, eu volto pra finalizar o vídeo, tá bom? Então, até logo Oi, gente Voltei Bom, vim finalizar o vídeo É... não fiz mais nada, né? Como vocês viram Eu tomei um banho Fiz uma hidratação no meu cabelo E... E não fiz mais nada Tô aqui sentadinha Vendo novelinha, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like pra me ajudar, tá bom? Deixa um comentário também Que fortalece bastante o canal Assiste meus vídeos todinho Pra poder ajudar mais ainda E é isso Me sigam no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo Espero muito mesmo de coração Que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau